Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite Facebook Velocidade Sem Limite, Youtube Velocidade Sem Limite, BH Vai lá e se inscreva, curte lá a nossa fanpage E vamos curtir mais uma matéria e chega de papo e vai Estamos chegando, test drive do Jack T5 1.5 16 válvulas Em nome da nossa Xamonix, que agora é Jack também Além de Citroën, você pode comprar o seu Jack ou Jack, como queira Lá na Avenida Barão Medimelo, procura lá o Lucas e toda a sua equipe que trabalha Faz um test drive no carro, acho que o melhor é você fazer um test drive no carro Para você poder conhecer um pouco mais Dá uma chegadinha lá na nossa concessionária Jack Xamonix Para você poder conhecer o T5 Aliás, essa semana agora lançaram o Jack T5 com câmbio CVT Testamos ele lá em São Paulo, fomos de São Paulo até Campinas para conhecer o novo carro, tá? Então tá aí, preço do carro, 68.900 A potência 127 cavalos a etanol, 125 a gasolina Vou mostrar a motorização já já para você O carro tem 4,32 metros de comprimento Uma altura de 1,63, uma largura de 1,77 Um entre-eixos de 2,56 Pesa 1.210 quilos Tem um porta-malas com a capacidade Olha o porta-malas aí, ó 600 litros O câmbio manual, essa versão que a gente testou agora já está sendo lançada automática Direção elétrica Aliás, muito bem feito o sistema de direção do carro Bem mole mesmo, bem macia Esse também na parte de acabamento interno do carro Vem com o kit multimídia O carro é todo completo O ar-condicionado é um carro à parte, né? Uma informação que a gente tem do nosso presidente, o Sérgio Habib É que os carros produzidos na China Por lá tem uma área que é muito quente Tem algumas cidades lá da China Alguns estados lá Que você chega a bater 40 graus ali E aí o ar-condicionado é super dimensionado A motorização aí, ó É um 0.5 flex com torque de 15,7 quilos de etanol 15,5 a gasolina Tem 127 cavalos de etanol E 125 a gasolina Voltando lá no ar-condicionado Então ele é super dimensionado Mas gela, mas gela muito Todos os carros chineses vêm com essa característica, né? Que é para atender o mercado, principalmente de lá E aí você tem que andar aqui com o digital marcando 23, 24, 25 graus Porque senão você congela dentro do carro Mas é fantástico É uma coisa muito boa do carro É... Ele vem com preparação para Isofix, né? Aquelas cadeirinhas que você precisa colocar lá A distribuição eletrônica de frenagem Que é o EBD É uma sopa de letrinhas, né? Airbag EBD Rodas 16 Fabricado na China De todos os carros fabricados no mundo 28%, ou seja Quase um terço é fabricado na China É brincadeira, né? A Jack é a terceira maior fabricante de carros da China E é a sétima maior do mundo Alguns dados que a gente não sabe Que a gente às vezes não tem conhecimento Só para você ter uma ideia A Bosch tem quatro fábricas no Brasil Sete na Alemanha E tem 18 lá na China Então tá aí É os chineses invadindo o mercado Melhorando a cada dia E aí está o Jack T5 1.5 16 válvulas aqui no Velocidade Sem Limite E aí 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 E aí